Oi gente, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana de vocês? Black Friday, compraram muito. O meu final de semana foi terrível. Passei de cama com 38 de febre, dor de cabeça, dor no corpo. Pense que situação. Estou mal, rouca ainda. Essa manhã eu tive que acordar, arrumar as crianças para ir para a escola. As crianças também. E eu que estou mal, porque mesmo doente tem que ficar levantando, tem que dar comida às crianças, tem que dar o café da manhã. E com o filho você tem que ficar em alerta. Para qualquer momento você levantar da cama, tem que ver eles, porque para não acontecer nada, não é você fazer mal, porque meu filho tem 3 anos e meio, então tem que ficar sempre de plantão. A mãe de plantão, mesmo doente, é um zóio aberto, tudo fechado. É uma coisa de louco, gente. E hoje, né, acordei, fiz essas coisas todas. Depois eu fui para o curso de italiano, que eu estou fazendo o curso de italiano. Todo ano faço. Nunca é o bastante. E agora estou indo trabalhar, pense. Estou indo trabalhar. E depois, depois eu tenho outro curso, porque como a gente tem empresa, é obrigado a fazer cursos, né? A gente hoje vai fazer um curso de primeiros socorros, que é obrigado no nosso trabalho. Vou ficar 3 horas, das 3 às 6 da noite. Então, vou trabalhar agora, fico até 2h30, 2h30 eu parto e vou para o curso. O curso vai ser num hotel. Aí tem uma sala lá reservada, para fazer o curso com telão, com tudo. E eu vou ficar lá, né, de plantão, sentada, vendo o curso mal, desse jeito. Agora mesmo, eu acabei de comprar um remédio, né, uma aspirina. Não, minto, não aspirina. Comprei um... É um... Espécie de anti-inflamatório com... Tudo dentro. É uma coisa de Vicky. Vou ver se eu consigo achar aqui, para mostrar para vocês. Cadê? 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 E nesse Black Friday, acabei nem saindo de casa, gente. Gente, sexta, sábado e domingo em casa. Super mal. Comprei esse daqui. Como vocês podem ver, é anti-inflamatório, é... Para febre, tudo junto, né? Como estou assim, me sentindo mal. Dor de cabeça, nossa. Ficar doente é horrível, meu Deus do céu. Mas também, ficar doente, tem três dias em casa, né? Meu Deus do céu. Aí saio hoje, parece que eu tenho uma eternidade, tenho um ano dentro de casa. Porque você vê tudo diferente. Que belo o mundo, né? Quando você vê a luz do dia. Que maravilha. E... Esse é meu dia, gente. Vai ser meu dia, sim, hoje. Corrido. E eu mal, né? E eu tenho que suportar tudo isso. Porque nós somos mulheres guerreiras. Uma mulher suporta tudo. Uma mulher suporta o marido. Uma mulher suporta os filhos. Uma mulher suporta a casa. Passar, lavar, cozinhar. E ainda está feliz. Rindo e dando graças a Deus por tudo que ela tem. Essa sou eu. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que eu tenho. Por tudo que eu conquistei. E ainda vou conquistar. Porque na vida a gente tem que ter fé, força no coração. E força nas mãos, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Já que eu não comprei no Black Friday, né? Agora vou passar rapidinho aqui em uma loja. Mesmo doente. Ainda tem uma... Ainda tem uma... Como é que se diz? Ainda tem o ânimo de brincar, né, gente? Então... Ai, estou super mal, meu Deus do céu. Me dói tudo. Me dói a cabeça, me dói tudo, gente. Olha que cara, meu Deus. Olha. Um cara de morta. Então, gente. Vou passando por aqui, né? Deixando um grande beijo. Ai, vou tomar um remédio que eu estou super mal, ó. Aproveitar, pegar uma aguinha aqui. E tomar um remédio. Mas eu acho que esse remédio eu vou ter que tomar lá no bar. Porque esse remédio é de bustinha e tem que dissolver, né? Que é... Não é de comprimido, é de bustinha. Você tem que dissolver e tomar como... Tomar, assim, sim. Paracetanol. Fermento de tetrina. Cloridato de... Um monte de coisa aqui. Agora eu não sei se é na água quente. Usar ali. Eu não sei se é na água quente, né? Que está mostrando assim. Mas eu tenho que ler depois. Para poder tomar certinho. Para fazer efeito, né, gente? Ai, que dor. Minha boca está toda... Então, meus amores, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês pelo carinho. E agradeço muito, 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 muito. Mando um monte de beijos. Um bom começo de semana. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Que estamos sempre aqui presentes, né? E que eu possa estar sempre aqui fazendo um vídeo para vocês. E... Hoje estou com a cara, assim, dramática. Mas vai passar. Com fé em Deus, vai passar. Não dá nem vontade de fazer vídeo, gente. Estou fazendo um vídeo, assim, só explicando. Porque fazer um vídeo não dá vontade de nada. Nada, nada, nada. Vezes nada. Então, vou ficando por aqui. Mandando um beijo. Tantos beijinhos. Para todos vocês. E até o próximo vídeo, né? Talvez amanhã, se eu tiver muito melhor. Aí eu vou fazer um vídeo mais elaborado. Mais trabalhado. Que vocês vão gostar, tá bom? Um grande beijo, meus amores. Obrigado por tudo. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Para você não perder nenhuma notificação. Tchau.